E quando o pai e a mãe com meus irmãos e minha cunhaja É a mulher mais que a sala e esse mundo já pariu E quando o sol é vasco velho, e quando o sol é vasco velho E quando o sol é vasco velho, e quando o sol é vasco velho E quando o sol é vasco velho, e quando o sol é vasco velho